Você concluiu o ensino médio e não quer perder tempo para transformar conhecimento em oportunidade? Então, essa é pra você! O Senai está com vagas abertas para diversos cursos técnicos do Pronatec 2014. Acesse o site www.pronatecmt.com.br Escolha um curso do Senai, faça sua pré-matrícula e seja mais um aluno Senai no mercado de trabalho. Não perca essa chance! Os cursos são totalmente gratuitos. Senai MT. Aqui se faz uma indústria forte. Tchau, tchau!